Música Nós vamos voltar agora ao local do evento porque o ministro Arthur Quioro conversa com a imprensa. Vamos acompanhar. Maior controle, com maior qualidade, prazo, características, resultados de exames, nomes dos pacientes, enfim. Ele organiza a nossa rede de transfusão de sangue. O ano passado foram mais de 3 milhões de transfusões feitas no SUS e nos sistemas privados, uma vez que é responsabilidade do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais pela legislação federal a coordenação da política de sangue. A comercialização de sangue é proibida pela nossa legislação. Então se avança muito no sentido de conseguir ter uma maior rastreabilidade, um maior controle da qualidade desses produtos, aonde eles estão, com que características. Coisas que eram muitas vezes feitas de forma manual, em planilhas de Excel e que agora ganham uma dimensão mais integrada com os demais sistemas de informação. Isso inclusive também nos permite identificar reações adversas e poder desenvolver ações de vigilância sanitária, enfim, de poder integrar as ações de proteção sanitária para garantir à população brasileira, que precisa de transfusão de sangue ou de hemoderivados, mais segurança e mais qualidade. O sistema vai funcionar somente nos hospitais ou também nos hemocentros, ministro? Todas as agências que fazem transfusão de sangue, são 1.700 no país, elas poderão aderir e poder utilizar esse sistema WebVida, que na verdade, progressivamente, ele vai se compor com todo o ciclo do sangue, para todas as funcionalidades. Em novembro do ano passado, nós já tínhamos lançado o módulo para anemia falciforme, fundamental para poder monitorar o cuidado que é oferecido a mais de 40 mil brasileiros que são tratados na nossa rede, na nossa hemorrede. Agora se lança o módulo da transfusão de sangue, que, como eu disse, tem um impacto para 3 milhões de transfusões feitas no ano passado, portanto, muito significativo e, progressivamente, até o final do ano, nós pretendemos lançar os demais módulos que vão permitir que a gente tenha não apenas uma política de sangue de muita qualidade reconhecida internacionalmente, mas também um sistema de informatização que nos permita fazer o monitoramento, a rastrabilidade, enfim, que nós tenhamos maior qualidade da gestão, até para poder aperfeiçoar ainda mais a segurança e a qualidade do sangue oferecido à nossa população. Ministro, o que você falou sobre integrar tanto os 5 módulos, 5 módulos, esses, essas associações que estão lançadas? São integrações com outros órgãos, além do Ministério da Saúde? Não, 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 não são órgãos, são funções. Quando você pega o ciclo do sangue, existem várias funções. Esse sistema Web Vida, né, para o sangue, ele não está sendo feito inteiro, ele está sendo feito por pedaços, por módulos. Quando ela se referiu a 5, são 5 outras funcionalidades que serão trazidas para esse sistema Web, para que toda a Hemorrede, todos os serviços que, de alguma maneira, participam do cuidado e da assistência hemoterápica, possam trabalhar com um sistema moderno, integrado, que dê condições de, como eu disse, fazer rastrabilidade, fazer monitoramento, melhorar a segurança e a qualidade. Não são outras instituições, tá? Ministro, o senhor falou em investimentos de mais de 20 milhões de reais nos próximos anos. Pesquisas. Para pesquisa, queria que o senhor falasse um pouquinho, como que vai ser investido esse dinheiro? Nós estamos, inclusive, um dos objetivos desse seminário, dessa reunião da rede, é definir prioridades do ponto de vista do desenvolvimento científico, do desenvolvimento tecnológico, porque nós não podemos, com a política de sangue que a gente tem, pelo volume que ela significa, pelos recursos aplicados, ter dependência da importação, dependência de outros centros produtores de insumos, de novas tecnologias. Então, do mesmo jeito que há 10 anos nós assumimos o desafio de implantar o NAT, que é um teste que diminuiu a janela imunológica e, portanto, melhorou a precisão diagnóstica da infecção, por HIV, por hepatite C no nosso sangue, nós temos condições de também desenvolver novas tecnologias, novos produtos, usando os nossos pesquisadores, usando os nossos institutos, as nossas universidades e a própria produção que é feita na Hemorrede para poder acelerar. Então, o Ministério funciona também como um fomentador da produção de novos conhecimentos e novas tecnologias. Isso tem mostrado muito resultado. A gente nota que esse recurso que a gente investe no desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento, nas nossas políticas de saúde, ele retorna com muita vantagem para o sistema de saúde e para a população brasileira. Então, começa agora. Ele foi experimentado no hospital, quer dizer, ele foi desenvolvido, implementado no Hospital das Clínicas de Minas Gerais e Belo Horizonte e agora fica disponível para toda a rede. Claro que agora os municípios e estados farão a adesão, e à medida que eles farão a adesão, será não só disponibilizado o sistema, mas também toda a capacitação das equipes para poder fazer a correta, plena utilização de todas as funcionalidades que o sistema permite. Que tipo de problemas essa ressentidade pode evitar? Então, olha, nós temos uma maior capacidade de controle, certo? Nós podemos saber qual é o tipo de sangue de hemoderivados que está disponibilizado, quais foram os resultados dos testes que foram feitos nesse exame, nós podemos ter controle de quem forneceu sangue para quem, está certo? Quem recebeu esse sangue e com a integração desses sistemas que eu me referia, nós teremos uma disponibilidade de informações para quem trata e para o próprio paciente e para quem faz o monitoramento e a fiscalização muito mais qualificada. Hoje essa ressentidade não existe? Ela existe, mas ela é feita não por um sistema informatizado, por uma troca de informações que não dá a mesma qualidade, a mesma agilidade, a mesma confiabilidade que nós passaremos a ter a partir do momento que você faz um sistema de fato integrado, e com a qualidade que o sistema web vai poder permitir, que as hemorredes, que as autoridades sanitárias que trabalham com vigilância sanitária facilita muito. Deixa eu dar um exemplo concreto. Se você tem um determinado paciente que tem uma reação adversa em uma determinada transfusão, o serviço faz a notificação para o sistema de vigilância epidemiológica. Precisa esperar essa informação subir e chegar para depois acionar ou talvez motivar uma ação da vigilância sanitária. À medida que você tem a integração dos sistemas, essa informação automaticamente dispara para a vigilância sanitária, dizendo, olha, houve uma reação adversa em tal lugar, houve mais uma reação adversa ou não houve, foi pontual, foi uma questão. Então, isso pode desencadear uma maior agilidade na tarefa de poder garantir essa proteção que sangue, hemoderivados e outros produtos para a saúde, elas exigem. Então, assim, é qualificação do sistema, é melhorar a nossa capacidade de gestão, é melhorar a segurança dos produtos que são ofertados à população do Brasil, que já são muito altos, reconhecidos internacionalmente, porque nós sempre desenvolvemos padrões muito qualificados no que diz respeito à sangue hemoderivado, mas a gente cada vez mais está aprimorando e facilitando a vida, porque quando você informatiza e dá ferramentas de gestão para os serviços, você também torna a vida das pessoas, o dia a dia dos serviços, também mais simples, mais eficientes, mais eficaz. Quantas especificações, elas são manuais? Não é que elas são manuais, tem determinados serviços que têm seus sistemas próprios, informatizados, outros ainda utilizam planilhas, planilhas de Excel, sistemas manuais de informação. Com isso, agora, nós ofertamos não apenas um instrumento, como é que se diz, disponível, público e disponível para todos os serviços, mas que garante esta integração de base. Porque nós não estamos dando um sistema a mais, nós estamos dando um módulo de um sistema a mais geral que vai poder trabalhar todo o ciclo do sangue na nossa rede. Hoje é possível, em certo, tem expectativas de agir todos esses serviços, militares, etc. Sim, acho que, não sei se até o final do ano, mas eu creio que até o final de 2016, com certeza nós devemos ter, porque traz muita segurança, organiza os serviços, permite uma linguagem única e vai integrar, quer dizer, não se trata de um sistema isolado, mas de um módulo que faz parte de um sistema que todos os serviços adotarão. Então, é claro que cada serviço busca com mais rapidez, mas nós teremos agora todo um cronograma que o Ministério da Saúde vai coordenar, com o apoio do DataSus, para preparar as equipes, os serviços, para que possam implementar o sistema. O senhor já pode digitar quais serão os módulos que você não sabe? Não, depois o pessoal te fala, porque eu não sei qual é a sequência agora, depois o coordenador do sangue te conta para você, você já consegue ter, João, a sequência? Depois você fala para eles qual é o cronograma de implantação dos próximos. Hoje, Chester, já é possível saber, por exemplo, que tipo de sangue tem em cada agente? Claro. Por isso o cada ano tem que consultar? Não, não, claro que sabe, sabe. Mas agora você vai ter, inclusive, com níveis de análise por segurança, de acesso, muito maior a coordenação de sangue, vai conseguir ter um online, um panorama de toda a distribuição do sangue, de todos os processos de transfusão de sangue que estão acontecendo no Brasil. A coordenação estadual vai poder ter no âmbito do Estado, a coordenação, a emo-rede regional vai conseguir ter da sua região. E os serviços vão melhorar a capacidade de armazenamento de informação, de registros de informação sobre aquilo que está sob sua alçada. Então, o sistema bacana dele é porque ele é integrado. Então, ele permite uma maior qualificação da gestão da informação, dos registros, do monitoramento e a integração de sistemas que são decisivos para ampliar ainda mais a qualidade e a segurança do sangue imoderivado. Existe algum dado, por exemplo, de quantas reações adversas? Tem, tem. Eu não sei te dizer agora, mas tem, claro, porque elas são de notificação obrigatória. Eu só não sei te dizer agora o número certo. Mas elas podem acontecer. E nós precisamos sempre ter um conjunto de informações decisivas, porque, assim, é uma reação adversa por um problema, vamos dizer assim, entre aspas, de reação orgânica, ou é uma questão que tem a ver com a qualidade do produto. Isso é decisivo. Então, é nesse sentido que a gente precisa sempre aprimorar para garantir que o sangue seja feito em qualidade. Nós temos, eu quero insistir, um sistema de muita segurança. Ele segue todos os parâmetros internacionais. Pelo contrário, nós temos, assim, reconhecimento internacional de que o Brasil tem, hoje, uma política de sangue imoderivado, que é um exemplo para o mundo. É um dos, vamos dizer assim, quando a gente diz assim, que o SUS funciona muito bem para muitas coisas, o sangue, a política de sangue é sempre um exemplo. Agora, isso não significa que nós não tenhamos que fazer aprimoramentos constantes do nosso trabalho, que é exatamente para poder garantir mais segurança, mais qualidade e incorporando novas tecnologias. Quando a gente, por exemplo, incorpora o NAT, nós diminuímos a janela imunológica, portanto, aumentamos a segurança em relação à infecção por HIV e hepatite C. Agora, estamos conseguindo fazer isso já para o vírus da hepatite B. Vamos conseguir, muito rapidamente, também incorporar para a malária. Nós já fazemos o teste para a hepatite B, fazemos o teste para a malária, mas com o aperfeiçoamento tecnológico, vai diminuindo o prazo, quer dizer, de janela que a gente tem, ou seja, aumenta mais ainda a segurança do sangue. Então, é uma área que a gente não pode descuidar do conceito de qualidade e de segurança, porque nós estamos lidando com uma questão decisiva para a saúde das pessoas. Então, nós não recebemos nada. Nós tivemos uma reunião, a Anvisa teve uma reunião técnica. Na semana passada, existe até uma nota técnica no site da Anvisa que coloca isso e, dali para lá, eu não tive mais nenhuma novidade. Ou seja, eles estão terminando ainda a fase 2, parece que até o final de junho, julho, devem concluir a fase 2, mas não tem mais nenhuma novidade. Do governo do Estado ou do Instituto Butantan, não chegou nada nem para o Ministério, nem para a Anvisa. Mas eu reafirmo, se por acaso eles chegarem e entenderem que eles estão num estágio de desenvolvimento da vacina que quiserem prioridade de análise, mandando a documentação, terão todo o apoio do Ministério da Saúde e da própria Anvisa nesse sentido. Agora, esse momento é o momento do Instituto Butantan. Eles precisam, de fato, reunir todas as condições, documentação, ver se já consideram segurança e eficácia no ponto para apresentar o pedido de registro e, assim que tiver, nós daremos prioridade, entendendo que, de fato, precisa. O Ministério tem acompanhado também o aumento de casos de morte, principalmente em São Paulo. No Estado de São Paulo. Como é que vocês têm visto? Com muita preocupação, mas, ao mesmo tempo, nós temos procurado ajudar o máximo possível, não só a Secretaria de Estado, mas os municípios, compartilhando a responsabilidade pela epidemia de dengue. Nós temos, neste momento agora, que continuar as ações de prevenção, de controle do mosquito, não só com a pulverização com inseticida nas áreas que estão tendo epidemia, como naquelas áreas que não estão tendo ainda a epidemia, continuar fazendo o controle, porque dá resultado. Então, a dimensão da prevenção não pode ser minimizada, precisa ser mantida, e depois continuada durante todo o ano, porque é muito importante isso, colhemos agora o resultado que plantamos ao longo de todo o ano. E, em segundo lugar, reforçar, eu tenho sempre dito isso, reforçar a estrutura de assistência dos serviços públicos e privados para que possam atender, implantar a classificação de risco, priorizar os pacientes com sinais de agravamento clínico de dengue, dor abdominal contínua e vômitos, para fazer a hidratação adequada, se o serviço comporta com a estrutura que tem hoje perfeito, se não comporta ampliando com tendas, como alguns serviços estão fazendo em São Paulo, com expansão de estrutura de atendimento de hidratação, porque hidratar de forma adequada é prevenir o agravamento e o óbito no caso de dengue. Nesse momento, nós temos que ter tanto prioridade para continuar a prevenção, como para diagnosticar e tratar, manejar clinicamente de forma adequada todos os casos. Isso é extremamente importante. Tratar não vai significar que a gente vai conseguir diminuir o número de casos, porque não se trata de uma doença contagiosa, mas significa um desfecho positivo em relação a casos graves e óbitos. Portanto, nós não podemos descuidar dessas duas dimensões. E no nosso caso, o Ministério da Saúde, nós estamos dando todo o apoio, não só para a Secretaria de Estado de São Paulo, mas para todas as demais Secretarias de Estado e para as Secretarias Municipais, porque nós entendemos que uma epidemia de dengue, como é que o Estado de São Paulo está vivendo agora, não deve servir como objeto de disputa ou de atribuição de responsabilidade de todo mundo. A responsabilidade é nossa, nós temos que enfrentar o problema junto, governos e sociedade. Setor público e setor privado na área da saúde. Todo mundo junto para poder ter o melhor resultado sem nenhum tipo de disputa política ou coisa. O importante agora é a gente conseguir, como eu disse, intensificar as ações de prevenção e a estrutura de atendimento público e privada com qualidade para salvar a vida das pessoas. E isso aumentou o número de dados? Aumentaram? Aumentaram? Eu estou sem agora, porque soltou um boletim ontem, não? Nós estamos soltando um novo boletim em breve? Eu estou sem o número de casos. Aumentou o número de estados com epidemia? Não, não. Mas eu passo depois para vocês. Oi? Na região... Não, depois eu passo para vocês. Eu estou sem aqui na minha... Vamos não falar números errados, eu prefiro pegar os dados oficiais, tá? Com relação a mais médicos, você teve mais uma disertação? Só que tem que ir com essa questão de um lugar que não aumenta? Não, eu... Gente, olha, nós estamos mais de 11.400 médicos cubanos no Brasil. Já que desde final de 2013, né? Segundo semestre de 2013. 40 deles foram embora, tá certo? Nós, a única coisa que fazemos é esperamos o prazo, fazemos o procedimento de cancelamento do registro, comunicamos à organização pan-americana e pedimos a reposição do profissional. E somos atendidos. Inclusive com os custos todos por conta da organização pan-americana, porque nós não vamos pagar duas vezes, tá certo? Então, da nossa parte, o Brasil não tem nenhuma restrição, nenhuma restrição à circulação dos familiares, tá certo? Nós concedemos o visto para os três anos, vamos continuar concedendo o visto para os três anos. Agora, objetivamente, existe uma relação de contrato de trabalho entre os médicos cubanos e o seu governo. Vou dar um exemplo muito concreto, que eu já usei algumas vezes, que eu acho que ajuda a entender um pouco essa situação. Vou imaginar que um engenheiro brasileiro, ele é convidado, ele é chamado por uma empresa para fazer um trabalho, sei lá, num país do Oriente. Vai construir lá uma hidrelétrica, sei lá, hidrelétrica, uma usina, uma estrada, qualquer coisa. e ele aceita um contrato de trabalho, que diz que ele vai ficar dois anos trabalhando, que ele vai ter alojamento, que ele vai ter alimentação, que ele vai ter não sei o quê, que ele vai ter que ter um salário X, mas não diz ali que ele poderá levar a família para mostrar com ele. Ele assina um contrato de trabalho. Ele aceita e vai. Quatro meses depois, ele aparece com a família inteira, com a sogra, com o cachorro, com todo mundo, tá certo? e diz, olha, eu quero colocar aqui. Mas não fazia parte do contrato. O país que contratou aquela empresa tem responsabilidade? Não, eu tenho um acordo. Meu acordo com a organização pan-americana é trazer profissionais. Aquilo que diz respeito às relações entre o médico e o seu governo, o contrato que eles assinam, a missão, diz respeito a eles. Nós damos todas as condições que estão previstas na nossa legislação para que as famílias possam vir, possam ficar durante o tempo de permanência. Nós não fizemos nenhuma obstrução e não vamos mudar a nossa legislação, que vale não só para as pessoas de Cuba, mas vale para todos os países. Esse é o posicionamento do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Saúde, do governo brasileiro. Não tem excepcionalidade, tá certo? Portanto, é uma relação que está no âmbito do governo cubano e dos seus profissionais médicos. No contrato que eles estabelecem, que depois fazem com a organização pan-americana, inclusive não é com a gente. O que nós temos é a solicitação para OPAS de um certo número de médicos. À medida que aquele médico sai porque ficou doente, porque desistiu, porque resolveu ir para Miami, não importa. Se ele saiu, a gente repõe o profissional para atender a nossa população. O nosso compromisso é esse. gente, obrigado. Obrigada. Oi. Certo. Nós chegamos em acordo com os deputados no sentido de reverter para poder ampliar. A avaliação que se tem é que o impacto que vinha se tendo foi muito positivo na faixa etária que nós queríamos, que eram as mulheres com mais de 50 anos. Houve um acréscimo de quantos por cento? Você lembra? De 11 por cento com a implementação da portaria. Portanto, ela atingiu o objetivo. O Instituto Nacional do Câncer, todas as evidências científicas mostram que a mamografia nós precisamos concentrar nessa faixa etária. Ela é decisiva. Entretanto, trazer a outra mudança não implica na estratégia principal. Portanto, nós chegamos a um acordo. Aquilo que foi de manter a maneira anterior de remunerar, mas sem perder a prioridade, sem perder a prioridade, na faixa etária que mais nos interessa o desenvolvimento do screening, do rastreamento com mamografia, porque ela é decisiva e as evidências científicas hoje demonstram que é essa faixa etária que é fundamental fazer o processo de rastreamento. Então, tem paes acima de... FAEC, FAEC. De todos. Para todo mundo. Para todo mundo. Mas, para a gente, se uma mulher acima de 40 anos chega para fazer a mamografia, ela vai precisar apresentar uma prescrição médica? Não. Vai fazer... A prescrição sempre, né? Sim. Porque ela sempre vem indicada pelo serviço. O problema não era esse. O problema era o financiamento. Se estaria no teto ou seria extra-teto. É essa que era a discussão. Está resolvido. E ficou no teto? Não, ficou fora. Ficou no FAEC. O que for rastreamento está fora. O que for rastreamento, o FAEC. Agora, se vem fazer um para diagnóstico, para controle, aí essa vem por prescrição. Se for suporto, pode ter uma moça de 17 anos que tem uma história familiar de câncer e aí o médico pede para ela especificamente um exame porque ela está suspeita de um tumor no seio. Então, isso é feito por prescrição. Está certo? Está no teto. Agora, quando o CF se faz rastreamento, ou seja, a mamografia como meio de diagnóstico de massa para a identificação do tumor de mama, aí é FAEC. Ficou em acordo, não tem problema não. Porque o objetivo nós não vamos perder que era concentrar os esforços da prioridade no grupo etário que hoje as evidências científicas demonstram que ele é um... Mas foi ampliado, então. É, ampliado, ampliado. Isso. Está bom? Continua aí. Essa foi a entrevista concedida pelo Ministro da Saúde Arthur Quioro após o lançamento do sistema Emovida Web Agência Transfusional. Esse sistema vai possibilitar o controle das etapas envolvidas no processo de transfusão de sangue. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.